Não é a primeira vez que a gente denuncia criminosos que se passam por médicos para exigir dinheiro em troca de tratamentos de saúde. Absurdo, né? Dessa vez, os familiares de pacientes do Hospital Elvio Alto foram as vítimas. Eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo nesse exato momento, para que a gente possa trazer essas informações. E, Alan, o que a gente quer saber é o seguinte, a própria unidade hospitalar também está fazendo esse alerta para que os pacientes, ou possíveis pacientes, não caiam na lábia de mais esses vigaristas que se aproveitam da boa-fé e do desespero das pessoas que estão internadas no hospital. É isso mesmo? Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia para todo mundo mais uma vez. Pois é, para golpista não tem limite. Eles até mexem com o psicológico de alguém que está passando por um tratamento. Às vezes um tratamento leve, tranquilo, às vezes está em algo mais severo. E é aí que eles conseguem aplicar o golpe. Mas, com os pacientes daqui do Elvio Alto, nesse momento, eles não conseguiram. O hospital também já abriu um boletim de ocorrência para registrar e orienta para que esses pacientes e os parentes dos pacientes também façam o mesmo. Assim, a polícia vai conseguir fechar o cerco e conseguir chegar nesses golpistas. É impressionante a forma como eles trabalham. A gente está aqui com a Alceny Pereira, que é a diretora administrativa do hospital. Alceny, boa tarde para a senhora. Como é que esses golpistas agem? Eles conseguem ter acesso ao hospital? É conversa por WhatsApp? Como é que eles fazem? Boa tarde. Eles entram em contato com os familiares através do WhatsApp, se dizendo um laboratório. Inclusive, o nome que eles usaram aqui é São Lucas. Um laboratório inexistente. E eles dizem que os pacientes estão com a bactéria. E para fazer o tratamento, seria necessário que eles pagassem um valor. Alguns pedem R$ 500,00 e outros R$ 700,00. Então, é importante a gente fazer um alerta à população de que o hospital Elvio Alto é um hospital público, um hospital 100% SUS e que não cobramos por qualquer procedimento. Então, é importante que ninguém caia nesse golpe. E assim que receber uma mensagem cobrando valores, que vá a polícia fazer um boletim de ocorrência. O hospital já fez o boletim da unidade. O que é que vocês estão fazendo com relação a acionar a polícia para que esses golpistas sejam presos? É, já fizemos o boletim de ocorrência. E esperamos que a polícia consiga chegar a esses impostores. Até porque não foi o primeiro caso que aconteceu aqui no estado. Outros hospitais já aconteceu esse fato. E com a gente é a primeira vez. Então, a gente quer, mais uma vez, não caiam nesse golpe. Nenhum paciente do hospital Elvio Alto deve pagar por qualquer procedimento. A senhora chegou a ter acesso a essas mensagens. O que é que tem nessa mensagem? O que é que eles falam? A forma como eles agem? Até para a gente alertar mais uma vez e reforçar a forma dessa conversa. É, a gente teve acesso a uma das mensagens. Um familiar passou para a gente. Eles dizem que o paciente está com a bactéria. E dizem que, olha, nós só conseguiremos fazer um procedimento no seu familiar se você fizer um PIX. Inclusive, dá um número de um PIX. O nome de uma pessoa para que o familiar possa fazer esse PIX. E os pacientes e os parentes desses pacientes aqui do Elvio Alto não realizaram, acionaram vocês. Por sorte, vocês orientaram e eles não caíram nessa. É, graças a Deus, nenhum deles caiu no golpe. Eles falaram com o serviço social da nossa unidade e foram orientados para que não fizesse isso e explicado que nós não cobramos. Essas informações, essas mensagens, vocês também encaminharam para a polícia civil lá no momento do boletim de ocorrência? Sim, levamos as mensagens e entregamos à polícia. Acesso ao hospital eles não têm? Até porque é um laboratório que não existe aqui em Alagoas? Não, eles não tiveram acesso ao hospital e nem ao laboratório que faz os exames, que é o CPML, um laboratório da Uncisal, que também é público, que também não cobra. Muito obrigado pelas informações. Wilson, reforçando o que a Alcenir está colocando aqui. O Elvio Alto é um hospital público, ou seja, seria até, seria não, é crime se Alcenir ou qualquer outro médico ou qualquer enfermeiro daqui do hospital cobrasse por qualquer procedimento, por qualquer serviço que o Elvio Alto fizesse. Porque é um hospital público, é pelo SUS. Então, se você tem algum parente, algum amigo internado aqui, recebeu uma mensagem de algum laboratório dizendo que precisa receber um PIX para que o seu parente, o seu amigo que está aqui internado possa fazer esse tratamento, pegue essa mensagem, faça aquele print, salve, vá até a polícia, preste o depoimento, abra o boletim de ocorrência e mostre o número que está falando com você para que a polícia civil consiga chegar a esses criminosos. Porque o que essas pessoas precisam é estar atrás das grades. Porque eles estão mexendo com o psicológico de uma pessoa que precisa estar bem para passar pelo procedimento, pelo tratamento, seja lá ele qual for. Wilson Júnior. Muito bem, Alain. Perfeito. A nossa alerta é importante para que todos fiquem atentos. Agora, aproveitando que você está com a Alcenir Pereira aí, Alain, queria fazer a pergunta o seguinte, veja bem. Como é que essas pessoas têm acesso ao nome desses pacientes? Como é que essas pessoas têm acesso, por exemplo, ao telefone dessas pessoas que têm seus parentes internados no hospital? Também está sendo aberta alguma ação interna para tentar descobrir se esses nomes ou essas informações estão sendo vazadas por alguém? Alcine, o Wilson Júnior está fazendo a seguinte pergunta, pergunta importantíssima. Como é que essa pessoa que se passa por um laboratório está tendo o telefone, o nome de um paciente que está aqui no Elvio Alto? Ou seja, informações até onde a gente imagine são restritas a vocês. Tem gente aqui dentro passando essas informações? Vocês estão caminhando também nessa investigação? Sim, a gente não sabe realmente quem passa essas informações, mas a gente também sabe que quando o paciente ingressa na rede, nós fazemos cadastros em sistemas de saúde e ele não fica só restrito ao hospital. Nós estamos investigando internamente, mas também eles teriam acesso a essas informações do paciente através de outros sistemas de saúde. Que não é apenas de exclusividade do Elvio Alto? Isso, que não é restrito ao Elvio Alto. Perfeito, então. Então a Polícia Civil também segue por esse caminho, vocês também estão de olho nisso, né? Sim, esperamos que ela também siga por essa via. Muito obrigado mais uma vez. Wilson, realmente precisa saber de onde está saindo uma informação que é exclusiva do sistema de saúde daqui de Alagoas. O Elvio Alto tem acesso, mas assim também como todas as outras etapas, já que o paciente entra nesse sistema, né? Para que possa acionar também o SUS, já que é um serviço público, precisa ficar registrado. De onde está saindo essa informação? Informação importante e exclusiva a quem trabalha no setor. Não pode estar assim tão fácil para quem quer. Eu volto com você mais uma vez. Muito bem, muito obrigado. Obrigado também às informações importantes. Isso não é a primeira vez que acontece no Elvio Alto, mas aconteceu também no Hospital Geral do Estado, em que algumas pessoas acabaram tendo que depositar dinheiro, dizendo que por conta de cirurgia, de prótese, de anestesia ou de medicamentos, o que é uma coisa absurda, né? Enfim, saber de onde é que está vazando a informação. É isso que a Polícia agora tem esse trabalho e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, meu querido Alan Garcia, pelas suas informações. E a gente quer saber, não dê dinheiro a ninguém, a não ser que você vá até o hospital para procurar saber detalhes sobre isso, tá? Para não cair em golpes de vigaristas como esses, tá?